A história que eu irei narrar agora é sobre hipocrisia, manipulação, crimes a favor da elite. Mas nesse antro de coisas ruins cresce um amor, um amor infelizmente proibido. Vamos começar do começo. Padre Amaro chega à Leiria, onde ele irá substituir o ex-padre que veio a falecer. Padre Amaro nunca quis ser padre, mas por causa da Marquesa de Alegre, ele decidiu seguir a carreira sacerdotiva. E aqueles no banco? Ah, é o casal João, Eduardo e Amélia. Eles estavam a se despedir. Querida, eu tenho muita sorte de ter uma mulher tão linda assim ao meu lado. Eu tenho certeza que hoje vai ser um ótimo dia de trabalho. Querido, eu tenho que colocar tudo nas mãos de Deus. Você sabe que eu não acredito nessas coisas. João, Eduardo e Amélia tinham opiniões diferentes, o que dificultava a relação do casal. Amélia caminhava para mais um dia de trabalho. O que ela não esperava é que Padre Amaro chegaria hoje, onde os dois se encaravam incessantemente. Conego Dias recebe nosso padre. Boas-vindas para Amaro, você vem em casa. Depois das formalidades, Conego diz para Amaro e é a pensão de Dona Josefa. Está aqui a pensão? Sim, inclusive eu sou a dona da pensão. Então, o quarto é reservado para mim? Ah, você deve ser Padre Amaro. Conego Dias comentou sobre você mais cedo. Assim, o quarto é reservado para você. As encaradas continuavam. E a dona da pensão era mãe de Amélia. O que ocasionava facilidade na comunicação. Com o passar dos tempos, o Padre foi fazer seus deveres, que seria trabalhar no confessionário. Diga, filha. Padre, meu noivo não me toca. Isso me deixa muito mal. Por acaso eu estaria pecando? Filha, antes do casamento, o casal deve construir uma relação espiritual. Padre, eu tenho tido sonhos recorrentes com outro homem, que não é meu noivo. Quem é este homem, filha? É você, Padre. Como que você sou? Como? Se eu me tocar, mais do que deveria. E este foi o estopim do relacionamento dos dois. A declaração de Amélia dizia tudo. Todos têm que saber da verdade. Todos têm que saber da verdade. João Eduardo escrevia seu jornal contra Conego Dias em seu quarto. A igreja não presta. O Padre convida Amélia para mais um dia de trabalho, onde eles vão à casa de um moço. Olá, meu. Oi, tá? Oi, tá? É aquele que eu preciso de um trabalho, não é isso? Fazer nada? Eu preciso de cá, não é isso? Oi, moça. Vamos aí, seu livro enquanto eu começo com o Padre. Depois desse dia, Amélia e Padre ficaram mais de uma vez. João Eduardo, nós precisamos conversar. Eu não sinto mais um problema. Como assim? Melhor não se reparar. Amélia nunca gostara de João Eduardo. Já o Padre Amaro, ela era apaixonada, fissurada por ele. Desta forma, ocasionando o fim da relação. O bispo foi visitar a igreja, atrás de Conego Dias. O bispo, sendo um homem santo, foi resolver os furos da igreja. Eu quero que você retire essas mentiras que você publicou no seu jornal e demita quem as publicou. Como assim, bispo? Eu tenho provas. E eu tenho uma boa quantia de dinheiro. Oi, Tia, você me chamou? Sim. Você tá dentro de quê? Eles não estão preparados para a verdade. A verdade, meus filhos, eu conto-lhes agora. Conego Dias não usava dízimas para construir o hospital. E sim a lavagem de dinheiro de traficantes. Como ele conseguia, ele batizava o filho desses traficantes. Em troca de dinheiro. Me diga, a alma entre o padre e a Amélia? A alma entre o padre e a Amélia? Eu sabia. Dona Joaneira tinha um pressentimento estranho. E ela foi confirmar com a excomungada. Eu fiquei sabendo que a Amélia tá treinando pra se crer com o padre Amaro. Como assim? Ele se encontrou em casa, no quarto, no quarto dia, na minha casa. Conta a devoção a dela. Amaro, todos os acontecimentos. Você quer dizer mais uma reputação? Eu não tive culpa. Você teve sim. Você fez um voto de castidade e descumpriu-os. Eu nunca concordei com o voto de castidade. Fale mais sobre mim e todos saberem, eu amo da Santa Agostinha. Santa Agostinha era a persona de Dona Joaneira. A amante do padre Conego Dias. Amaro, Amaro. Eu estou confronto de nosso amor em meu ventre. Amélia, pare de brincadeira. Eu não estou brincando, Amaro. Eu estou carregando nosso filho. Você vai tirar essa criança. Não, Amaro, eu não vou. Eu só me importo comigo. Só me importo com a minha carreira. Eu vou embora com o meu filho. Você vai fazer o que eu mandar. Amaro estava assustado, agressivo. Mas ele tinha um plano. Dona Joaneira, quero que eu os pés de Amélia, bem longe daqui. Oh, Celso, você embuchou a menina? Não, não, nada disso. E a nossa senhora, que Deus a tenha. Dona Joaneira havia captado a mensagem, concordando com o padre Amaro, com medo de suas ameaças. João Eduardo, eu percebi que eu cometi um erro terrível e eu te quero de volta. Sério? Sim. Eu percebi que você é o grande amor do meu filho. Mas vamos nos casar. Dona Joaneira, o padre Amaro disse que agora iremos morar aqui. Sim. Vocês irão morar comigo. Ótimo. Amélia se sente fraca após o parto. Não entende o que está acontecendo. João Eduardo fica super preocupado. E fica ao lado dela. Percebe que a mulher mais incrível do mundo está morrendo em seus braços. Ele fica com ela até o último momento. Hoje estamos aqui para se despedir da Amélia. Amélia se sente fraca após o parto.